Boa noite Terminando mais um dia abençoado por Deus. Gratidão Uma boa noite abençoada. Deus está acompanhando cada passo diário que damos. É preciso de fé. Deus é bom o tempo todo. Que a sua bondade esteja presente em cada momento do seu sono, trazendo tranquilidade e esperança. Deus está sempre pronto a nos ouvir. Ore e confie em seu amor. Boa noite